O The Noite está muito feliz com os dois pombinhos que estão aqui juntos. O que a gente fez? A gente comprou um pacote de casamento de Las Vegas. A gente foi numa capela de Las Vegas, comprou um pacote de viagem, trouxe para o The Noite e agora temos o prazer de fazer um casamento de Las Vegas com Casalberto e André de Nóbrega. Ah, que emoção! Palmas para a noiva! Senhoras e senhores, estamos aqui hoje reunidos para celebrar um momento muito especial, a união de um belo casal, Carlos Alberto e André de Nóbrega. Sim, se estão aqui na presença de um Elvis cover como eu, que também faz bar mitzvah, também faço show empresarial e festa de aniversário, é porque é um evento muito importante. Por favor, deem as mãos. Carlos Alberto, eu quero que você olhe no fundo dos olhos dela e diga, meu amor, meu amor, talvez seja a hora de contratar um Elvis para a praça. Ei, Carlos, eu só estou de brinques. Bom, o que eu quero dizer é, Carlos Alberto, você aceita esta mulher para ser sua parceira para sempre? Aceito. Andréia, você aceita... Andréia, você aceita Carlos Alberto para ser seu parceiro até a próxima temporada de Mulheres Ricas? Ah, Carlos Alberto, você promete amá-la, confortá-la e arrumar um bom bordão na Praça Nossa para ela? Prometo! Andréia, você promete amá-lo, confortá-lo e assumir a guarda do Marcelo de Nóbrega? Prometo! É muito lindo. Por favor, as alianças, Juliana, por favor, as alianças. Bring me the alianças. Perdeu? Sim. O que eu quero mostrar é que tenho aqui as alianças. São belas alianças, feitas de latão. Um metal que quebra, mas dá para remendar. Assim como o amor de vocês. Sim. Com um pouquinho. Por favor, as alianças. Pode pôr as alianças. Pode pôr as alianças. Pode pôr as alianças. Ei! Love me tender. Não é verdade não. Love me tender. Eu não sei mais. Não, mas a doce não. Pode pôr. Pois? Pois? Sim. E com o poder a mim investido pela Associação Imitadora de Elvis Presley do Pará, eu os declaro ex-ex-marido e ex-ex-mulher. Pode beijar a noiva. Ufa! Arroz! Espanhinhos! Linda festa! Oh, yeah! Oh, motherfucker! Oh, deposited! Yes! Oh, hello! O amor é lindo e sempre me empolga. O amor me contagia. Pode comer a noiva. Voltamos amanhã. Voltamos amanhã.